Desafio Visite a Cachoeira da Realidade, as Torres Tortes e os Altares Embaralhados, 15.000 XP, beleza? Bom, esse desafio é bem simples, bem fácil, vou ensinar vocês a como fazer esse desafio, mas antes peço para que você venha em lojas de Fortnite. Clica lá embaixo em apoiar no que eu adorei, uso o código do Gabriel Jeff na loja, vou ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando na loja, como uma forma de retribuir a ajuda no desafio, beleza? Mesmo o nome do meu canal do YouTube, vamos que vamos e bora lá. Bom, Visite a Cachoeira da Realidade, as Torres Tortes e os Altares Embaralhados. Quando você clica no nome desse desafio, ele mostra os locais, tá? Ele só está aparecendo dois locais aqui para mim, porque eu já visitei um aqui, as Torres Tortes e os Altares. Eu visitei a Cachoeira da Realidade numa partida agora que eu fui fazer o desafio. Eu estava fazendo outro desafio, eu acabei completando. Mas bom, quando você clica aqui no nome do desafio, ele mostra os locais, então é basicamente só você cair aqui na Cachoeira da Realidade, nas Torres Tortes e também nos Altares Embaralhados, tá? Não precisa ser numa única partida, isso daí a galera estava achando porque não estava contando, mas hoje o desafio estava bugado para algumas pessoas, então eu estou trazendo esse vídeo mais para alertar vocês. Não precisa ser numa única partida só, se estiver bugado ainda, relaxe que uma hora vai desbugar, beleza? Mas acho que já deve ter desbugado, porque eu estou gravando já tarde. E bom, é só você fazer isso e GG, desafio completo, beleza? É só você cair aqui nos locais, é só você cair aqui... Mano, cair aqui no nome, entra na equipe tumulto mesmo e faz esse desafio. Eu só estou mais fazendo esse vídeo para tirar essa dúvida de vocês, então eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Se estiver bugado, relaxe que está bugado para algumas pessoas. Bom, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e se possível use o código GabrielGF, então eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando. E é isso, clica agora no videozinho que está aparecendo aí na direita embaixo aí na tela, meu vídeo de realidade virtual lá do canal GabrielVR, então clica nesse vídeo aí da direita aí embaixo, beleza? Clica aí, assiste lá que eu super recomendo e vocês vão curtir. Entra lá e comenta o desafio que eu vou saber que você entrou aí no vídeo, beleza? É nóis, fique com Deus, até a próxima live, falou!